A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, eu sou Ana Patrícia do blog Você viaja na Itália e na Calabria E hoje eu estou em um lugar muito especial O Sanctuário de São Francisco de Paula Vamos visitar juntos? Estou entrando o famoso fornoz Onde muitos miráculos aconteceram Entre os que a ressurreição do navio de São Francisco de Paula Nós começamos o famoso miráculo Que escreveu porque muitos miráculos aconteceram Entre os miráculos, aqui nós vemos uma bomba que não explodiu Ela foi derrubada perto de um quadro Onde as crianças usavam para jogar durante a Segunda Guerra Guerra Agora, você vê a Cucarera Faltain Onde, de acordo com a legenda, São Francisco de Paula A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tivemos um pedaço de roca com o seu botão Releza o ar que ainda está flui Nesse lugar, o São Francisco de Paula Resurrei seu peixe, Antonella Trat Estamos chegando à CIDADE NO BRASIL Segundo a legenda, foi construída pelo Deus Se seguindo as ordens de São Francisco Em interesse, o cavalo O cavalo pediu para a alma do primeiro viajante Que cruzou a corda Em vez de sacrificar uma vida humana São Francisco enviou um cachorro para cruzar O cavalo Fio, o cavalo derrubou as cordas Deixando uma caixa que você pode ver no meio da corda Enquanto ele suportou suas mãos na parede Ele também deixou uma marca Estamos na entrada da caixa Onde, por muito tempo, São Francisco usou dormir em sua casa Enquanto os miráculos e as regras Alguns seguidores começaram a aproximá-lo Dando o origem ao santuário Infelizmente, uma parte da rua É fechada no momento do Covid Eles fecham a parte interna Então, estamos no caminho Voltando à Basílica Você está gostando do tour? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Para continuar assistindo vídeos como esse Onde são seus ancestros de Calabria? De qual parte? Deixe seu comentário Porque o meu principal objetivo é promover a nova Calabria Por isso, eu farei o meu melhor Para gravar muitos vídeos como esse Se você gostaria de visitar uma cidade específica Deixe o nome nos comentários E eu farei o meu melhor Para fazer um tour de vídeo Se você quiser mais sobre Paola Veja o post no meu blog Your Travel to Calabria Deixe o link na descrição Vamos visitar o interior Do sanctuário Para que a igreja foi construída Não se esqueça de se esquecer Que os santos permanentes estão na França Onde ele passou seus últimos anos A história de São Francisco é longa Então você não tem tempo para falar sobre tudo hoje Se você está interessado Eu recomendo que você Veja o posto em que eu falo mais sobre isso Eu vou deixar na descrição E se você vire para Calabria É valeu Para enviar um guia de turismo Eu poderia ser o seu guia de turismo E eu gostaria de se juntar com você Nesta aventura Estamos chegando a entrar no famoso chapéu Onde há algumas das relíquias dos santos Como seus pés E alguns dos seus bônus Nós estamos chegando Na Basílica moderna Que foi inaugurada em 2000 A igreja tem a forma de um barco Porque o santos Era o patrão dos saílios Isso significa ser um espaço maior Para obter verdes Como a igreja era muito pequena Você gostou do nosso vídeo? Nosso tour foi bastante breve Porque um tour completo Precisa mais de duas horas Meu objetivo era mostrar Um pouco dessa cidade Que eu amo muito Meu objetivo era mostrar Um pouco desse lugar Que eu amo muito Se você está passando por Calabria E quer saber melhor Lembre-se que eu sou uma guia qualificada E eu gostaria de mostrar mais A cultura, a gastronomia E a história local Mas o meu maior desejo É mostrar meu motto E o que é isso No Calabria Você não é um turista Você é um local E lembre-se No meu blog Na sua viagem Na italy.com Você pode encontrar Um monte de informação Um monte de conteúdo So Te deixo Com um grande abraço E com um grande bacio Te vediamo No nosso próximo vídeo Bate grande grande Della mia Italia per te Tchau 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 Tchau